A gente tem diversos produtos aí que a gente é apaixonado aqui na Benção Brasil, né? Alguns que vão chegar porque a gente tá sempre lançando alguma coisa, alguma novidade, e... e um dos que a gente gosta muito, a gente gosta de todos, né? É isso aqui, ó. O Jardim Zen Brasileiro. O que é o Jardim Zen, Eloy? Não tem o Jardim Zen japonês com areia, que a gente mexe com tridente? Então, o nosso surgiu do Mato Atlântico, ó. Que ele foi reformulado e ficou com esse visual lindo, não é? Então, ó, pra colocar ao lado, surgiu um irmãozinho, ó. É o Amazônia. Dois jardins, Zen, brasileiros, pra você decorar a sala, meditar, relaxar. E o que que vem dentro deles? Bom, muito mais que areia, vem sal grosso. E no caso do Mato Atlântico, olha. Iberroxo, cipocravo, jequitibá, olho de boi, mulungu, João da Costa, cedro rosa, e um aroma maravilhoso de amadeirado oriental. O Amazônia é um encanto também. O cheirinho é esse pré-amadeirado. E vem catuaba, buchinha, nó de cachorro, unha de gato, pedroncá, Vem também urucum, patsuli, guaraná, marapuama. Olha que encanto, gente. É um produto que o aroma encanta, o visual encanta, e remete a gente, a nossa verdadeira natureza. Se conecte com sua verdadeira natureza, aqui na Bênção Brasil. E ambos vêm com um acre, né? Que é isso aqui, olha que lindo, ó. E pergunta pra você, ó. Consegue ouvir o murmurinho do rio? Que é o Amazônia, ó. Consegue ouvir a água batendo na areia? Que é o Mata Atlântica. E atrás, olha, todas as informações explicando pra você, dizendo que é um produto que justamente é pra decorar, pra você relaxar, meditar, fala dos itens que vêm dentro, fala todas as informações a respeito da nossa empresa, não é? Esse aqui é o que vem atrás, que é o Amazônia. E como vem atrás do Mata Atlântica, eu faço questão de mostrar até porque esse produto ficou em encanto, né? Pode falar. Já tá à venda no site da Bênção Brasil. Você pode pedir também pelo Bênção Delivery. Ou Mata Atlântica, ou Amazônia. É até difícil escolher. Então leva os dois, ó. Tempo que vai ficar lindo. Em qualquer sala. Pode ser a sala mais chique. Combina. Pode ser. Orna, não orna. Então pronto. Liga pra gente no Bênção Delivery. 11988148045. Ou peça pelo site. BênçãoBrasil.com.br Bênção Brasil. A simplicidade que é um luxo.